Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, todo domingo nós temos aqui o Movimentos da Semana, onde eu comento justamente os movimentos que foram feitos no portfólio e lá na sequência os ativos que eu vejo como mais descontados no portfólio. A gente teve, nessa semana, a entrada do açaí no portfólio, com a compra da primeira tranche. Como vocês podem ver, a primeira tranche é a mesma coisa que dizer o primeiro pedaço, a primeira parcela. A gente tem aí o preço pago em R$11,48 e na sequência, praticamente em conjunto, a entrada da Azul, tudo isso na segunda-feira, como comentado nas análises anteriores, a Azul entrando, nas análises anteriores, nas análises do final de semana, a Azul entrando nos 18 e 28 com a primeira tranche também. O que eu vejo como mais descontado nesse momento, com base no fechamento, dia 9 do 6, sexta-feira passada, lembrando as análises aqui na descrição, para dar o clique ali e poder assistir a análise sem ter que procurar no canal nem nada. Primeiramente, é essa aí, com movimento muito positivo de investimento mais agressivo para crescimento e ganho de market share, agora, nesse momento pressionado, que deve pagar violentamente no futuro. Isso, ainda assim, mantendo a operação lucrativa. A Azul, que vem com melhoria contínua da operação, a gente viu na análise passada, historicamente comparável, muito positivo, nível de EBITDA, e evoluindo progressivamente com capacidade de redução de endividamento, de alavancagem, e ainda assim, com precificação ridiculamente descasada, do mínimo realista ali, quando comparo com pré-pandemia. A Soja 3, uma operação bem estruturada, que vem melhorando os últimos 12 meses, ano a ano, trimestre a trimestre, na verdade, está agora engatilhado aí com um segundo semestre bem positivo, o preço não caminha muito, o que me deixa ali com espaço para ampliação. Quando eu comentei, por exemplo, o direcionamento ali, de o que fazer quando tem caixa sobrando nesse momento, que as pontas mais baratas estão abaixo do preço atual do ativo, essa daqui, assim como na Energia, são ativos ali que daria para alocar sem questões, sem grandes questões, e ganhar um delta ali no dinheiro nesse período, que a alocação está mais complicada, certo? Cogna, desculpa, consignada. Cogna, a operação com um trabalho forte de reestruturação no pós-pandemia, que vem resultando ali em fluxo de caixa pós investimentos forte, controle da alavancagem e evolução contínua do operacional financeiro. CSED, a Cruzeiro do Sul Educacional, a operação vem muito melhor, com queda contínua do preço do ativo desde o IPO, isso porque naquele momento o período para o setor, como comentado na análise do IPO, não era mais positivo, agora a operação continua muito positiva, porém num momento de preço extremamente descontado, que abre um espaço considerável para o crescimento, a alocação foi feita, se não me engano, semana passada no ativo. Guararapes, preço completamente descansado da realidade da operação, especialmente quando eu vejo a inflexão do momento macro, de começo, de arrefecimento mais agressivo da inflação, que deve resultar em redução de juros e por aí vai, que deve resultar em melhoria ali na parte mais afetada dela, que é justamente a parte da financeira, a Midway. Multilaze, estamos aguardando o próximo resultado, justamente para ver a continuidade daquelas condições que a gente colocou para possível aumento de posição, porém quem não está posicionado no ativo, vejo como um momento muito interessante para a entrada, dado que a gente tem uma operação que, não tendo risco de sobrevivência, nesse momento não vejo propriamente mais o risco de sobrevivência, a gente tem mais de longo prazo muito positivo com a diversificação de portfólio de produtos que eles têm, e avanço contínuo das operações. Nesse momento pressionado, sim, mas o médio e longo prazo olhando com um horizonte bem positivo. Lojas Renner, um caso parecido ali com a Gararapes, a operação já retornou a níveis operacionais do pré-pandemia, inclusive com melhora em alguns fatores, a parte financeira ainda patinando, nada que me preocupe, médio e longo prazo bem positivo, especialmente com a inflexão no macro. Zemp, operação ridiculamente descontada, zero de sentido com o que eles têm entregue, redução contínua de custo da mercadoria vendida versus receita líquida, e melhoria da operação atingindo níveis bem positivos de EBITDA, com a possibilidade de crescimento bem agressiva com Popeyes. A UPA4, o novo CEO, deve trazer um segundo trimestre para avaliação bem interessante, justamente tentando amarrar melhor a operação, fechar buracos de menos produtividade, focando no que é mais lucrativo, vejo como muito positivo, vejo como muito descontado, a operação não é uma operação que vai ter dificuldade, propriamente, de se levantar eventualmente, agora é o momento, para a alocação mais forte. Modal Mais, e aqui, em conjunto com a XP, devemos ter a troca ali, é só aguardando a aprovação do Banco Central, operação que sofre, no momento de maior percepção de risco, o risco percebido mais alto, acaba trazendo medo de operações de renda variável, que ela opera ali mais fortemente, quando dá troca pela XP, ainda mais interessante, dado que a XP, hoje em dia, opera ali com várias áreas, que não só a área de corretagem, bolsa de valores, especificamente, mas expandindo também para áreas tradicionais de instituição financeira. A Mobley vem entregando a continuidade do engatilhamento de toda a operação para um momento que tiver a subida de demanda, de consumo, que deve vir com a inflexão do macro comentada, poder aproveitar ao máximo aquilo, tem ganho market share, tem reduzido o custo logístico, mantido ali a queima de caixa ao mínimo nesse trimestre passado, justamente controlando ali a operação para se manter bem estável nesse período e poder aproveitar com mais agressividade uma crescente aí da melhoria do cenário econômico brasileiro. Mega, ômega energia, paulatinamente, continuando o crescimento, agora o Good Night One no Texas e a Suruá 5 aqui no Brasil, segurando um pouco e já travando o contrato de venda de energia, dado a maior oferta de energia no momento, que traz os preços mais para baixo, muito alinhada, bem direcionada, a gente deve ter a continuidade da evolução da operação, nesse momento no Delta mais pressionado, nada que me preocupe. Ocean Pact, a operação ainda tem um espaço ridiculamente gigantesco para crescer, a gente já está com ganhos ali de cento e vinte e tantos por cento em cima da ponta mais barata, ainda assim eu vejo simplesmente o preço descasado da realidade à medida que os resultados forem sendo entregues. À medida que a gente for vendo cada vez mais a inflexão do macro, a gente vai ver o nível do quão positiva está a operação aqui e o quão eficiente foi a ideia de investir naquele momento mais pressionado e poder pegar justamente essa onda gigantesca que a gente tem aí para frente na operação. Neo Grid, fazendo um trabalho de remodelagem operacional há algum tempo já, a gente deve ver o resultado completo disso, quarto trimestre de 2003 para o primeiro trimestre de 2004, de qualquer forma, a evolução tem sido contínua ali dentro, é a operação caixa líquido com espaço para investimento mais agressivo, especialmente quando tiveram um pouco mais de tranquilidade com a operação arrumada, está consertada e um cenário econômico mais positivo. O Melnick, operação de construção civil que vem entregando o que se propôs a fazer, basicamente o uso do capital do IPO para poder construir o Land Bank mais com caixa e menos com permuta, o que favorece as margens futuras, as margens brutas futuras da operação, trazendo mais ganho. Nesse momento, a margem é um pouco mais pressionada pelo foco ali em justamente girar o estoque, o que eu vejo como muito positivo. A MRV passou por um motivo, por um momento mais apertado, especialmente pela falta da evolução ali do Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, como vocês quiserem chamar. E agora a gente vê justamente as novas safras já chegando ali a passar de 30% de margem bruta, que é justamente a volta da realidade operacional, aquilo que a gente tinha anteriormente que era muito positivo. Com este movimento, a gente vê o engatilhamento dos próximos resultados cada vez melhorando mais. A gente teve agora, inclusive o ímpeto mais forte do governo para justamente voltar com Minha Casa Minha Vida. A via por último aqui com dois motores fortes de crescimento, a parte de logística e a parte financeira. A parte financeira, inclusive, com uma inadimplência ridiculamente controlada que mostra a capacidade da operação de lidar com o público alvo dela, o que é muito positivo. E a parte de varejo, a operação como um todo, na verdade, com resultado líquido pressionado dado o endividamento, custo de carregamento mais alto, mas a parte operacional da empresa é completamente alinhada, indo muito bem no direcionamento bem positivo, mesmo em um momento economicamente mais pressionado, o que me faz ver um médio e longo prazo extremamente positivo e o preço completamente descasado da realidade. E dúvida, dúvida sempre no Instagram, arroba e vestiu com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida, vale lembrar que quem aprende a pensar na bolsa opera com o menor detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até amanhã, talvez tenha mais uma análise, novamente, nunca sei, mas até amanhã com a abertura de mercado logo cedo e a live de segunda às 8, às 10 da noite tirando dúvida de vocês. Valeu galera, beijão!